Música Tomo a liberdade para me dirigir a cada um de vocês para falar um pouco sobre o mandato do vereador Alemão Duarte a qual eu faço parte com muito orgulho estou trabalhando junto com o vereador Alemão Duarte desde o seu primeiro mandato ele está neste pleito exercendo o segundo mandato e eu quero dizer que a importância do mandato do vereador Alemão Duarte para a cidade de Santo André ele tem uma relevância muito grande em vários aspectos primeiro que é um mandato classista é um mandato que efetivamente ele defende os interesses da classe trabalhadora não só defende como também tem promovido ações em defesa, em favor da luta da classe trabalhadora da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país o vereador Alemão Duarte tem uma história muito bonita ele que saiu lá do Nordeste sem saber ler e escrever ele foi aprender as suas primeiras palavras as suas primeiras letras quando já tinha quase 20 anos de idade e hoje ele é pós-graduado então ele é uma referência em defesa da educação com isso ele também tem apresentado na Câmara Municipal de Santo André e na cidade de Santo André como um todo projetos que vão de encontro a valorização da literatura a valorização do livro a valorização dos artistas dos escritores, das escritores, dos músicos, enfim é um vereador que efetivamente tem a preocupação de defender a educação, a cultura de nossa cidade também um outro aspecto que eu vejo que é bastante relevante na atuação do vereador Alemão Duarte é a sua presença nas comunidades o vereador Alemão Duarte não é um vereador de gabinete não é um vereador de estar aqui apenas exercendo duas vezes por semana o seu papel de vereador e isso ele exerce muito bem mas fora do parlamento ele tem estado nas comunidades visitando as pessoas visitando as entidades vendo de perto toda a realidade da nossa cidade aquilo que a cidade mais precisa dialogando com a população encaminhando as demandas cobrando da executiva soluções para os problemas mais relevantes da nossa cidade além disso o vereador Alemão Duarte também ele tomou uma decisão do seu mandato que eu julgo ser muito importante que é de não ter um escritório fixo na cidade o seu escritório é uma barraca na rua onde essa barraca é lá itinerante que percorre alguns bairros, alguns pontos da cidade para estar mais perto da população para ouvi-la, para dialogar e se apresentar para os munícipes como um verdadeiro parlamentar que está preocupado com os problemas da nossa cidade portanto, como eu disse eu orgulho muito grande em fazer parte da equipe do vereador Alemão Duarte estar junto com ele ajudando cada dia mais a construir uma cidade cada vez melhor estamos juntos Alemão? juntos vamos seguir e aí e aí Legenda Adriana Zanotto